A paz do Senhor, querido professor, grande a minha alegria neste dia por mais uma pré-aula do nosso Jardim de Infância. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede. Vamos então para a lição 9, o Papai do Céu cumpre a sua promessa. Glória a Deus por isso. Mas antes de tudo, vamos fazer aquela oração para que tudo vá bem, amém? Querido Pai, em nome de Jesus, estamos apresentando a Ti, Deus, essa aula e cada professor que irá assistir, Pai. Em nome de Jesus, ajude a cada um, Senhor, a levar para os seus alunos algo, meu Pai, da Tua parte, que possa, meu Deus, preencher o coração dos pequeninos a respeito da Tua fidelidade. Deus amado e santo, fica conosco nessa lição e que cada professor tenha uma aula muito próspera, como assim foi a vida de Abraão. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como eu já falei, a lição de número 9 do Jardim de Infância é o Papai do Céu cumpre a sua promessa. E onde vamos encontrar a lição? No livro de Gênesis 15, do 1 ao 7, 18 do 1 ao 15 e o 21 do 1 ao 8. E os objetivos da nossa lição de hoje é entender que o Papai do Céu faz tudo o que promete e crer que o Papai do Céu é fiel. Glória a Deus. Então, vamos começar com a nossa sugestão que eu trouxe hoje para vocês. Então, a lição fala sobre Abraão. E como nós bem sabemos, Abraão morava em tendas. Então, eu trouxe a sugestão da lição de hoje em várias tendas que eu confeccionei com a cartolina guache. Não é? Por ser um papel mais durinho, então eu utilizei ela. Então, aqui eu coloquei dentro de cada tenda a figura que vem no nosso encarte do Jardim de Infância da CPAD. Então, eu sempre indico para os professores, porque nem sempre nós temos visuais pela internet. E esse visual a internet não dispõe. Então, é necessário que você compre a revista e o encarte para que tenha uma lição mais perfeita, mais bem feita. Os visuais delas são belíssimos. Eu já mostrei em várias outras lições. Então, cada vez que você dá uma lição do Jardim de Infância, você pode usar os visuais do encarte da CPAD, que vem juntamente com a lição. Então, daí a grande importância de você usar estes visuais, porque não tem na internet. É necessário que você compre o encarte. Então, vamos lá para a nossa sugestão de hoje. Então, a primeira imagem da nossa lição está dentro de uma tenda. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz essa tenda com cartolina, como eu falei. E é assim que a gente abre a tenda, abre as portas da tenda. Então, ali está o visual de hoje. Então, vai aqui o primeiro visual. O primeiro visual é o da... O primeiro visual onde fala... Deixa eu trazer mais para cá para eu poder acompanhar. Pronto. Que Sara e Abraão já eram muito velhinhos. Que Deus tinha prometido para ele uma terra. Não é verdade? Ele seria muito próspero. Mas, certo dia, Abraão veio a pensar consigo mesmo. E Sara, o que adianta eu ter tanta terra, ter tantos empregados, ter tanta coisa, ser tão próspero e não ter para quem deixar? Então, o grande vazio que tinha no coração de Abraão, nada mais era a falta de um filho. Então, o desejo deles era de ter um filho. Mas, por conta deles já serem idosos, eles já se haviam imaginado não poder ter mais filho. Era algo impossível. Mas, quem crê, como diz o objetivo da lição, que Deus é fiel e se Ele prometer, Ele vai cumprir, entende que o que é impossível, Ele pode fazer. Então, vamos para o visual da lição 2. Glória a Deus. Aí, vocês... Aqui na revista diz assim... Abraão, Deus apareceu para Abraão. Ele estava dentro da sua tenda. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. Se for possível, leve-se para dentro da sala de aula um TNT grande ou um lençol grande, onde você possa juntar algumas cadeiras e fazer uma barraca dentro da sala de aula e colocar todos os alunos dentro. A aula que fala de tenda, eu sempre faço dessa maneira. Eu faço uma tenda dentro da sala de aula. Coloco os alunos dentro, levo uma lanterna e começo a contar a lição. Então, dentro da tenda vai ser uma aula muito abençoada. Os alunos irão gostar muito, eu creio. E nunca mais eles vão esquecer que assistiram a aula dentro de uma tenda. Quem já não brincou de barraca em casa, não é? Já montou tenda em casa para as crianças. Então, é sempre bom você fazer uma aula diferente com o seu aluno, para que ele tenha mais desejo, não é? Cada vez mais estar na sua aula, uma vez que toda vez você tem uma ideia diferente do curriqueiro, não é? Então, vamos lá. Aí vem o segundo visual, não é? Que o Abraão estava dentro da sua tenda e é aí que você vai mexer um pouco com os seus alunos. É justamente no segundo visual, porque Abraão estava dentro da tenda e ele estava conversando, não é? Dizendo como eu posso ser tão feliz se eu não tenho filhos, eu não tenho para que deixar a minha herança, não é? E Deus ali lhe fez mais uma promessa, que foi a promessa de ter um filho. Então, aqui vem o segundo visual, onde você também vai abrir a tenda e mostrar aqui para seus alunos o segundo visual. E aí, cadê? Deixa eu trazer aqui mais para perto de mim, tem uma bolinha impedindo. Pronto, aqui o segundo visual. E o que é que os alunos, onde você vai mexer com seus alunos? Você vai dizer assim, vamos todo mundo para fora da tenda, porque Deus deu uma ordem. Vai para fora da tua tenda. E ali, os alunos, você leva todos eles para fora da sua tenda. E ali você coloca um TNT azul, como eu coloquei aqui, várias estrelinhas. E diz assim, Abraão, conta, Abraão, quantas estrelas tem no céu? E como você vai ter colado várias estrelinhas, aqui colou e pouca por conta do espaço, mas ali você cola várias estrelinhas, aí você vai dizer, conta, Abraão, quantas estrelas tem no céu? E ali aqueles alunos vão ficar olhando para as estrelinhas, até que cada um comece a contar. Aí ele diz assim, não consigo, Senhor. A resposta de Abraão, são muitas estrelas. E ali Deus responde a Abraão, assim será o tamanho da tua família. Então, vai ser grande, vai ser não só próspera, vai ser enorme, vai ser grande. E ali Abraão diz assim, mas Senhor, eu não posso ter filhos. Mas o Senhor prometeu a ele, que daria um filho a ele. Mas aí, aí vem a memorização, que é onde vocês têm que ensinar para o seu aluno. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Salmos 145, 13, a parte B. Então, o seu aluno vai dizer assim, mas Abraão era velhinho, sua esposa também era velhinha. Eram dois idosos, velhinhos não têm filhos. Então, vamos repetir o versículo de novo. Mas o Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Salmos 145, 13 e a parte B. E depois que todos os alunos estiverem memorizados o versículo, todos eles voltam para a tenda de novo. E aqui vem o terceiro visual, que é justamente a visita que Abraão recebeu, não é? Abraão recebeu uma visita de três homens. E ali, no seu arraial, e ali Abraão convidou aqueles três homens para entrarem em sua tenda. Aqueles homens seguiram direto para Abraão e ele convidou aqueles homens para entrarem em sua tenda. E ali, ele disse assim, começou a conversar com Abraão, não é? Um dos viajantes não era uma pessoa comum. Tinha sido o Senhor que tinha enviado aquele homem ali. Então, a gente pode dizer que poderia ser um anjo em forma de um homem, não é? Então, aqueles três estavam ali e justamente aquele homem que tinha sido enviado ao Senhor foi quem falou a Abraão. O tempo vai passar e eu voltarei para visitá-lo. Nessa época, Sara terá um filho. Então, Sara também estava ali naquele local e ela disse, um filho? Nós dois temos quase 100 anos, como podemos ter um filho? Aí, você pergunta para dentro das suas crianças, dentro da tenda, que eles já leram lá fora, qual foi o versículo que tia ensinou? Aí, eles vão dizer, o Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Salmos 145, 13b. Aí, para fortalecer aquilo que eles já tinham aprendido lá fora. Então, Sara se viu nessa situação e ela era muito idosa, seu esposo também era muito idoso e eles não tinham como ter filhos. Mas ali, a Bíblia diz que ela riu, riu da situação, porque ela achou impossível que eles pudessem ter filhos. Então, o que a lição está querendo dizer hoje, o objetivo da lição, é que independente da idade que o casal tinha, independente deles terem 100 anos ou 50 anos, não importa a idade. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa o processo que você está passando. Quando você olha, o cenário é caótico, mas se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Então, passe a ideia para o seu aluno que, às vezes, a gente se encontra numa situação muito difícil. A gente acha, pode ser até uma enfermidade, ou até mesmo a falta de dinheiro, ou até mesmo um problema com um parente que bebe, que é viciado. E aos seus olhos é impossível, mas se Deus prometeu que vai abrir a porta, ele vai abrir. Se Deus prometeu que ele vai curar, ele vai curar. Se Deus prometeu que vai salvar aquela pessoa, ele vai salvar. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Não importa o cenário em que você está vivendo, não importa a circunstância a qual você está passando. O que importa é que ele fez a promessa e ele vai cumprir na íntegra, assim como ele falou. Glória a Deus. Abraão e Sara estavam muito felizes porque o Papai do Céu cumpriu o que prometeu. Aleluia. Sara e Abraão, depois de um ano, estava com um filho na mão. E aqui vem o último visual, que é Sara e Abraão com o último filho, com o filho nos braços, alegres, porque Deus é fiel e cumpriu a sua promessa. Amém? Então, eu vou ensinar em rápido tempo aqui como fazer esta tenda. Eu fiz aqui em uma folha de ofício, mas você vai fazer em uma guache, porque guache é um papel durinho. Então, aqui eu vou deixar no PDF para você entender como é que faz, mas aqui eu já vou explicar para você. Você vai pegar uma folha de ofício, vai dobrar aqui e vai dobrar aqui. Entendeu? Então, cada linha dessa foi uma dobra que fiz. Entendeu? E aqui eu fiz mais uma dobra. E aqui outra dobra. Entendeu? Então, quando eu abri, eu cortei as laterais. E aqui eu fiz o seguinte. Dobrei o meio. Veja só. E aqui nessa linha, eu corto. Pronto. Aqui nessa linha também corto. Já está pronta a sua tenda. Só é abrir aqui, fechar. E a tenda está pronta. Aí aqui as portinhas da frente e aqui as portinhas de trás. Já estão prontas. Pronto? Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, passe novamente, faça novamente, mas veja que é uma tenda. Então, você coloca o visual dentro para dar a aula ao seu aluno. Amém? Eu agradeço a Deus por essa aula maravilhosa, a qual fala da fidelidade do nosso Deus. Deus, creia tão somente que ele é o Deus do impossível. Não importa a circunstância a qual você está passando. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Independente de quanto tempo passe. Se passou cinco anos, dez anos. Abraão esperou muito tempo. Então, creia que ele vai fazer. Amém? Que sua aula seja abençoada. E que seus alunos saiam da sala de aula, crendo que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus abençoe a cada um. E até a próxima aula. Em nome de Jesus. Tchau! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Para a Igreja Evangélica Assembleia 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 Assemble Obrigado.